Fala galera, começando mais um vídeo aqui do GinterTV, eu sou o Ginter e hoje galera a gente vai estar trazendo um vídeo aí que eu já trouxe ele 3 vezes, hoje vai estar sendo a 4ª edição e muita gente gosta, então se você gosta desse tipo de vídeo, que é delícia de funk do GinterTV se você agrada desse tipo de vídeo, conteúdo e tudo mais, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal atualmente a gente está com 336 inscritos e é isso galera, bora pra cima aí, porque a gente está em um período de quarentena e tal e está muita gente ficando em casa, então eu acho que a gente devia aumentar esse número de inscritos conto com vocês compartilhando esses vídeos com seus amigos e é isso aí, bora lá pro vídeo galera esqueci de comentar com vocês que eu vou estar gravando esse vídeo hoje, arrumando minha casa, arrumando meu quarto dando a geral lá na sala, passando aspirador e tudo mais, espero que vocês não se importem também vai ser um novo jeito aí, que eu nunca trouxe uma playlist dinâmica assim, que eu vou estar mexendo e tal espero que vocês gostem, bora lá rapaziada primeira música aqui da playlist galera, vai ser a nova música do Luanda BS, MC Luanda BS aqui de Minas, BH e tal, a música é Primeira Vista, bora lá segunda música galera, é o Maestro dos Fluxos, DJ Eddie, MC Drica, MC Levin, MC Murilo, MT, Mr. Bean, e MC PR, e MC Zeus, e MC Pogba, e MC Natan o Adonis Fator está online, dance comigo a terceira música aqui da playlist é 7 do DJ Pedro 2.0, não tem Spotify, só no YouTube, que eu saiba e é MC Dom Juan, MC Kevin, MC Rodolfinho, MC Rian SP, e MC Menor da VG, produção da GR6 aí galera, essa foi a terceira música aqui da nossa playlist, que não é uma música que vai tocar em rolê, tipo festa e tal você vai colocar ela quando tiver com seus brothers, suas amigas, tipo sei lá, em rolê de piscina e tal, ela é suave é isso aí galera, bora pra próxima galera, quarta música agora da playlist é Ai que lindo, MC Rick com DJ Wesley Gonzaga abre o olho nesse DJ que o cara manda demais, ele vai estourar esse ano ainda galera confere aí bora lá galera, quinta música agora da playlist, pé na porta, MC Digo STC, bora lá galera sexta música aqui da playlist, me desculpa pai, me desculpa mãe MC Bruna Alves e DJ Digo Beat Galera, sétima posição agora, música Balança, WC no Beat, Pedro Sampaio e FP do Trem Bala então galera, oitava música aqui da nossa playlist é Mega do Treves, DJ ZL bora escutar essa aí próxima música, rave do Lá 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 MC Levin, MC Topré, Kevin Ucriss, DJ W Beats e DJ Muka 10ª posição aqui, igual eu falei pra vocês, DJ Wesley Gonzaga, MC Magrela e MC PR Ajoelhei, Xu, Gostoso, Mega do Trava 2 bora lá Fala rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí já deixa o like aí embaixo galera, pra ajudar a gente aqui do canal e se inscreve aí galera, bora bater, sei lá, 350 inscritos até o meio de abril acho que dá de boa, falta 14 inscritos você aí que tá assistindo isso, não é inscrito, se inscreve quem chegou aqui até o vídeo comenta o Wesley, do Wesley Gonzaga que ele é o próximo hit aí é nóis galera, tamo junto, até o próximo vídeo valeu